A Secretaria de Segurança Pública realizou uma série de fiscalizações de trânsito em toda a capital. Entre detidos estão cinco pessoas que foram presas por embriaguez ao volante. Ao vivo, vamos conversar com o repórter Chico Filho, que tem mais detalhes aí pra gente na tela do pancadão, na tela do campeão. Decola daí, Chico! Ok, Beto Rego, muito boa tarde. Boa tarde pra você que está em casa e acompanha o Balanço Geral nesta segunda-feira. Beto, esse trabalho de fiscalização da Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública foi realizado entre os dias 26 ao dia 1º de setembro. Ou seja, dia 26 de agosto ao dia 1º de setembro, no caso, ontem. Pessoas foram presas durante fiscalizações realizadas como blitz, pessoas que estavam sob efeito de álcool dirigindo, pessoas que tinham mandado de prisão em aberto e também veículos com restrição de roubo e furto foram recuperados. A gente conversa agora com o diretor aqui da Diretoria de Operações de Trânsito, que é o Fernando Aragão, que vai nos trazer mais informações em relação a este resumo desse trabalho que foi feito. Aragão, como que foi feito? Foram blitz onde pessoas foram presas porque estavam embriagadas e dirigindo, pessoas também foram presas porque tinham mandado de prisão em aberto e veículos recuperados? Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Beto. É verdade, né? Nós realizamos blitz, essas na modalidade integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o DETRAN, com esse objetivo, né? É uma nova política da Secretaria de Segurança Pública, o combate aos roubos e furtos de celulares e também o combate a roubos e furtos de veículos. Então, para você ter ideia, foram 14 pessoas conduzidas à central de flagrantes, sendo que uma boa parte por embriaguez ao volante, uma outra por estarem com motocicletas adulteradas ou com restrição de roubo, além de três celulares que foram recuperados. Então, essas ações, elas fazem parte dessa nova política e estamos também alinhados com o pacto pela redução de acidentes, onde o nosso objetivo é reduzirmos aí o número de óbitos no trânsito. Agora, Aragão, é muito importante a gente frisar para o pessoal que nos assiste agora em casa, que deve pensar, olha só, a DOT está atuando somente com blitz, né? Mas não. Onde tiver um mandado de prisão, que houver aquela necessidade de dar cumprimento, a DOT vai estar lá para fazer esse trabalho. Como, por exemplo, durante essa semana, nesse espaço de tempo do dia 26 de agosto ao dia 1º, uma pessoa foi presa por envolvimento de manter uma casa de prostituição, ou seja, a exploração sexual. Exatamente, né? Esse é o papel da Diretoria de Operações de Trânsito. Costumamos dizer que o crime passa pelo trânsito. Então, nós acabamos por dar apoio nesses cumprimentos de mandados, tirando de circulação pessoas ou infratores que estão ali com o objetivo de algum cometimento de crime, além de retirar drogas e armas de circulação. Então, chegou para a gente esse mandado de prisão, onde acabamos dando cumprimento durante a semana a essa pessoa por estar mantendo casa para exploração sexual, tipificado ali no artigo 229 do Código Penal. Na manhã de hoje, nós também conseguimos recuperar mais um veículo que estava com restrição de roubo e acabamos, juntamente com a equipe do BPTRAN e a equipe da Diretoria de Operações de Trânsito, tendo sucesso, recuperando e devolvendo ao seu legítimo proprietário. E o trabalho continua, Aragão? Com certeza, né? Esse é o objetivo da Secretaria de Segurança, com todas as suas instituições. Hoje, nós estamos numa modalidade bem integrada, com todas as suas forças, com esse objetivo. Tirarmos infratores das nossas vias e trazermos uma tranquilidade maior para a sociedade piauiense. Ok, muito obrigado aqui ao Fernando Aragão, que é o diretor da Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, nos trazendo este apanhado geral de como foi esse trabalho realizado do dia 26 de agosto ao dia 1º de setembro, haja vista que hoje, inclusive, no dia 2, já deu resultado positivo na recuperação de veículo com restrição de roubo e furto. Mais informações você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e também acompanhando, é claro, a programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com você, Beto Rigo. Ok, Chico Filipe, muito obrigado. Valeu aí, parabéns, o trabalho da polícia, é isso mesmo. Tem que vigiar, né? Tem que ir para...